Muito foda. Tá, tá. Não, tipo assim, tá a nível só o Brasil. Muito obrigado. Velho, a gente tá vindo da Orlando, tá vindo de Londres, tá vindo de... E o Cabrito, o Cabrito foi buscando e não voltou. Só o Boca voltou. O que que tá acontecendo aqui, pessoal? E aí? Você não teve esse emancipado, arrumei um advogado. E aí? Seu você, meu divo. E a porra. Seu conterrâneo, né, irmão? Opa! Para os meus alinhados. Todo, galera, todo. E aí? O que que tá acontecendo aqui, meu advogado? Estão fazendo já um projeto para emancipar, para você tirar a orientação... Grupo dezesseis? Grupo dezesseis, exatamente. Já tem dezesseis? Não, eu vou fazendo aqui há dois meses, advogado. Há dois meses, advogado. Pode ser emancipado. É? Aí vai adquirir a maioridade para a vida civil. E aí? Eu já tenho um pedido. Opa, o criminal ainda continua de melhor, pai. Não pode tocar os aralhas, não pode... É? E aí não vou preso, né, advogado? Rapaz, ele tá tendo o quê aqui de comida para nós, hein? Nada, hein? Suxizinho. Quer pedir? Você quer pedir, pô. Só tem um carpacinho, pai. Vai querer alguma outra coisa? Cadê o pai? Oxe, 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 oxe. O pai que abandona o filho, acontece o que, pai? O pai que abandona o filho? Mas não foi eu não, seu pai, mãe. Você sabe, né, advogado, que eu te conheci de algum lugar. Não, mas não foi eu não. Dois filhos. Estão aqui todos dois, olha lá, a filhota. Não, e falta um, porque falta meu pet, meu cachorro. É? É, meu macho. Tem esse daqui, só esses dois. E aí, tá bom. É, meu filho não vai lá, meu filho. Não, eu posso lhe adotar pro meu filho, irmão. Não, eu posso lhe adotar. Lhe adoto pro meu filho, sim. Cadê aí? Vai querer o quê? Comer o quê?